A minha força é o teu amor Me acordei com teu amor Me alegra se é teu amor Me alegra se é teu amor Se eu vi unidade Diante do teu altar Deixar-me inspirar Aquilo que me custa Tu inclina-nos Nos teus ouvidos Ao mesmo teu amor Mais maravilhia No centro do teu corpo Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha lança Se eu me humilhar Diante do teu altar Me sabe me dar Aquilo que me custa Tu inclina-nos